Aí, escreve aí Vá da Búrgara no Gómez, aí não fala aí Vá da Búrgara no Gómez, aí, né? Aí, não é mesmo, Pana, bravo! Aí, deixa eu me tomar cá cá, vamos assim, tomas gente, escreve aí Vá da Búrgara no Gómez, aí, né? Se eu tô aí, é assim. Aí, não é mesmo, Pana, bravo, Pana, bravo, Pana, bravo! Pana, bravo! Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí